Olá, queridos amigos, o meu nome é Silvelino Kiel, sou fundador do IAG e nesta oportunidade eu estou muito feliz porque hoje no programa Vidas que Pregam nós vamos conhecer o maravilhoso testemunho do nosso querido irmão Wagner Pereira. Ele era um pastor muito bem sucedido da Igreja Mundial. Podemos dizer assim que de forma milagrosa, misteriosa, ele foi removido desta denominação e introduzido nas fileiras do Adventismo. Então nesta oportunidade não percam o estimulante e poderoso testemunho do nosso querido irmão Wagner. Eu chamo Wagner Pereira Silva, eu tenho 33 anos e moro em Barbacena, Minas Gerais. Minha família era toda espírita, minha mãe era espírita, consagrada a Satanás. Então a minha mãe conheceu o Evangelho e ela veio, um desespero um dia na minha vida, ela veio falar do Evangelho que teria um Deus que poderia solucionar os meus problemas. Aí eu conheci a Igreja da Graça, conheci a Igreja da Graça e comecei a acompanhar ali nos cultos, eu ia na igreja e comecei a ouvir ali os sermões, as pregações que ali tinha. Isso me comoveu e ali eu comecei a crescer. Eu comecei como músico, eu toco teclado, violão. Então eu comecei ali na banda e depois eu acabei virando um obreiro dessa denominação. E nisso que eu virei obreiro, aí teve um certo ponto mais ou menos que eu fiquei um ano nessa denominação e eu lembro que eu estava na porta da igreja e de repente passa um pastor. Um pastor que falava que era da Igreja Mundial do Poder de Deus. E essa igreja, eu já tinha ouvido falar nela e estava um movimento muito grande, um movimento de milagres dentro dessa igreja e eu me interessei por esse ministério. Ele falou assim, eu te dou uma oportunidade se você for para a minha igreja. Então naquele alvoroço todo eu falei, poxa, eu vou estar numa igreja agora que Deus está operando. E eu fui verdadeiramente para essa igreja e eu comecei lá como membro. E nesse momento eu comecei, ele me colocou para louvar a Deus, né, tocando violão e nisso eu fui crescendo. Virei obreiro nessa obra e de repente eu tive a... Eu me coloco como a oportunidade porque eu não conhecia totalmente a verdade, né. Então ele me convidou para ser um pastor. Eu falei, mas como ser um pastor? Ele falou, não, nós vamos te ensinar a ser um pastor. Você vai aqui, você vai largar o seu trabalho e nós vamos te treinar para você ser um bom pastor. E nisso eu me dispus, me dispus a essa situação porque eu pensava que verdadeiramente eu estava, na minha sinceridade, eu estava servindo a Deus. E eu fui. Então, aí eu tive essa experiência de ser chamado para ser um pastor porque lá a hierarquia, né, é tipo no exército, vai crescendo gradativamente. Então, de obreiro eu passei a ser um auxiliar de pastor, não pastor, eu passei a ser um auxiliar de pastor, ali aprendendo com a atividade dele, com aquilo que ele fazia. Então ia gravando para mim saber como fazer depois. E depois, um certo tempo, vai nos colocando para fazer reuniões, né, reuniões com o povo e fica nos observando para ver se vai dar certo. Se nós temos verdadeiramente o chamado que eles colocam dessa forma, né. Então, eu fiz a primeira reunião e ele falou, pô, Wagner, você vai arrebentar na obra. Você tem tudo para arrebentar. E nisso eu fui me envolvendo. Fui me envolvendo na obra, fui me capacitando. De qual forma me capacitando? Eu via que era pouca palavra, né, pouca palavra pregada e mais movimento. Porque a igreja em si, ela usa mais o movimento do que a palavra, porque a palavra em si mesmo, o conteúdo é pouco. E eu fui me envolvendo, me envolvendo até chegar ao grau de ser um pastor. E nisso ele já me, assim que ele falou que eu era pastor, me enviou para outra cidade. E nessa cidade, eu fui até para, a primeira cidade foi para Uberlândia que eu fui. E fiquei ali, sobre a guarda de um bispo que hoje não está mais na obra. Ele está em outro ministério, entendeu? Já não está mais nessa denominação mais. Já está em outro ministério. E ali eu continuei, continuei a me desenvolver e passei por várias cidades. Guriatã, passei para Capinópolis, passei também aqui na região mineira quase toda. Triângulo Mineiro rodei bastante também, fui até a divisa de Goiás. E assim foi minha vida. E nesse período, mais ou menos, deu praticamente sete anos. Então eu comecei a ter sucesso praticamente nessa obra. Eu comecei a crescer, eu comecei a me desenvolver sozinho, eu e minha esposa, né? E começamos a crescer. E nesse crescer, com certeza, me induziu a me empenhar mais nessa obra, né? Porque você vai ganhando, você vai crescendo. Então, eu fui subindo. De pastor, eu cheguei a ser um regional. Fui auxiliar de um bispo, entendeu? Que é praticamente um segundo já de bispo. Depois da ordem dele, um segundo é a ordem do segundo, né? Então eu cheguei num patamar muito graduado já nessa denominação. E comecei a ter sucesso. E esse sucesso me levou a, como eu posso dizer, encher o meu coração de vaidades. Porque lá é ensinado que você, praticamente, você tem que ser o exemplo, o melhor, o espelho. Você tem que ter o melhor, você tem que vestir melhor, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor casa, você tem que ser rico. Mas, na realidade, você acaba passando uma mentira para o povo, né? Porque você vive praticamente uma face. Não é verdade. Muitas das vezes, na reunião, atrás dos bastidores, ali que as pessoas não conhecem. Porque ali, o pastor que está ali dentro, ele tem meta todos os meses. Todos os meses. Por quê? Se ele não alcançar a meta, e muitas das vezes, o que me chateava era o seguinte, que a meta não era pessoas, mas sim algo financeiro, dinheiros, valores, né? Isso que me chamava, me entristecia, porque você era opressionado a manter o mês da igreja, e muitas das vezes era opressionado ali, humilhado para crescer o valor da igreja, e não o valor de almas, de pessoas, né? E isso foi me satiando, foi me deixando muito para baixo. E chegou um certo ponto que eu fiquei tão oprimido dentro dessa denominação, que chegou um momento que eu fui caindo. Eu fui caindo. Aí, de regional, eu caí para ser pastor de novo. De pastor, eu caí para auxiliar outro pastor, que já é uma humilhação, né? Caí para auxiliar outro pastor. E nisso, isso foi me humilhando porque o líder, o líder, ele chegou perto do pastor que eu estava auxiliando, e ele falou assim, ó, eu vou mandar esse cara para o Acre, porque lá ele vai passar fome. Lá ele vai aprender a ser homem de Deus, porque ele não é homem de Deus. Isso é um fraco. Esse cara é um fraco, ele tem que ir para o deserto. Aí você vê que pessoas que dizem que é pastor, né? Que está ali no bane da igreja, está lá bem claro, né? O pastor da vida pela ovelha, né? E praticamente a ovelha principal, que são aqueles que estão ajudando, é humilhado, é chucuteado, né? É jogado praticamente ao escanteio, né? Então, e de repente eu já comecei a me desanimar e conversei com a minha esposa naquele momento que eu estava muito desanimado. E muitas pessoas não conhecem, Severino, o que realmente acontece por baixo ali dos bastidores, né? Muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas só veem a aparência, né? Aquele movimento. Porque muitas pessoas são sinceras que estão ali dentro, mas verdadeiramente elas não conhecem por trás dos bastidores aquilo que está acontecendo verdadeiramente. E o que me levou verdadeiramente a sair da igreja, a desanimar, foi a questão da humilhação do povo. Porque você praticamente, você é ensinado a levar o povo a ter uma consciência de que ele tem que ser próspero. Mas em qual situação? Onde fica aí o projeto de salvação, de arrependimento de pecado, a entrega da sua vida com Deus, né? Como você vai viver com Deus? Como você tem que entregar a sua vida? Então nós levávamos para a mente das pessoas de qual forma que ela seria próspera, ela tem que ter. Isso é algo que é explicado. Não, você tem que ter, Severino. Lá ele explica que você tem que ter carro do ano, você tem que ter o melhor carro, você vai ter o melhor emprego, você vai ter a melhor casa. E para isso acontecer, você tem que dar o seu tudo, né? Você tem que dar, entendeu? Você tem que ser fiel a Deus nos seus dízimos. E muitas das vezes vocês, nós fazia campanha para estimular, eles falam que é estimular a fé das pessoas. Tem que estimular, irmão. Você tem que colocar no coração das pessoas, você tem que demonstrar certeza. O pastor que sobe no altar, ele disse, Severino, que a gente, quando subia no altar, nós tínhamos que mostrar certeza, confiança. Você tem que passar confiança para a pessoa. Como a ele falava, como você vai falar que a pessoa pode ser próspera, irmão? Se você está no altar, todo rasgado, com o sapato furado, você está todo barbudo e todo feio, todo fedendo, a pessoa não vai acreditar. Então a pessoa só acredita, assim eles passavam para a gente, Severino, que as pessoas somente vão acreditar se você passar uma imagem que Deus é um Deus de prosperidade. E muitas das vezes não é essa a realidade. E isso foi me chateando, porque todo mês você tinha uma meta para bater na igreja. Vamos supor, se a igreja você pegava com mil reais, no outro mês você tinha que jogar mil e quinhentos ou dois mil reais. Nós sabemos que são valores altos, muito altos, cinquenta mil, cem mil, trinta mil, o valor de igrejas. E nisso, oprimiu o pastor, oprime o pastor e o pastor, infelizmente, ele começa a oprimir as ovelhas. Começa a oprimir as pessoas que ali estão, começam a pedição e passa envelope daqui, passa envelope e faz campanha. Campanhas que são fora praticamente do contexto bíblico. Hoje eu posso dizer, porque hoje eu tenho uma ampla entendimento maior da Bíblia. E nisso, isso foi me chateando, porque eu chegava, um certo ponto, chegou uma senhora até mim e falou assim, pastor, o senhor disse que se eu desse o tudo, se eu lançasse a minha fidelidade, desse o meu dízimo e desse a oferta que o senhor lançou no envelope, eu ia prosperar. E nada aconteceu. Eu tive a coragem de falar para ela que ela não tinha dado com fé. E aquilo me magoou demais, aquilo me entristeceu verdadeiramente. Satanás, ele praticamente ajuda o pastor, é colhado, praticamente. Porque a manifestação, quando a pessoa chegava para baixo, triste, toda transtornada espiritualmente, então já é algo fácil para Satanás. Mas só que a questão era que, não é que Satanás manifestava a pessoa, vinha com demônios. Há uma invocação de demônios. Porque na hora da oração forte, o que acontece? Na hora da oração forte, Siverino, praticamente a gente invoca demônios. Começa a chamar nomes de demônios. Praticamente, na hora da oração forte, você invoca, vamos supor, problemas, né? Você, Satanás, que está na vida dessa mulher, você, pombagira, que está agindo no marido dessa mulher, você está lá no marido dela. Você está no marido dela fazendo o marido dela prostituir. Então, você, pombagira, desce aqui agora, você sai da vida dele agora e manifesta aqui. Então, o que está ocasionando? Você está chamando. O pastor acaba induzindo ali a possessão de demônios. E, com certeza, se você invoca demônios, o que vai acontecer? Ele vai vir, você está chamando o nome dele. Aí, o pastor manifesta aquele demônio. A igreja fica ovoroçada, querendo ver sinais e acha que a manifestação de demônios é sinais. Então, o demônio manifesta. Então, rapidamente, o pastor encerra a oração. Muitas das vezes, o pastor pede o obreiro ou o pastor auxiliar, que está auxiliando, para trazer esse demônio até a frente e ali começa a entrevistar demônios. Muitos entrevistam demônios. Muitas das vezes, eles falam que não entrevista, mas pastores que estão na sua igreja entrevistam, porque eu entrevistava demônios. E acaba, infelizmente, esse demônio, acaba se verindo, induzindo as pessoas, porque as pessoas praticamente ficam com medo, né? Porque ele começa, porque muitas das vezes, quando nós queríamos que a pessoa seja fiel, nós pegávamos uma nota de dois reais de uma pessoa que verdadeiramente era dizimista, fiel, e uma pessoa que não era dizimista. Esses dois reais. E pegava e colocava na mão de Satanás. Isso aí você pode ver em outros vídeos que estão pela internet, afora. Isso aí é verdade. pegava, colocava na mão de Satanás e falava assim, ó, diabo, esse aqui, ó, é uma pessoa que é dizimista, fiel. E ele pegava, você soltava a nota de dois reais, ele tirava a mão fora. Mas só que aí, depois você pegava a nota de dois reais de uma pessoa que não era fiel no dízimo, ele pegava e rasgava aquela nota toda. E falava que aquele dinheiro era dele, aquela pessoa fazia vontade dele. Então isso comovia as pessoas. Aí era a oportunidade de você o quê? Arrancar das pessoas. É a oportunidade de você lançar. Então você está vendo, igreja? Olha aí, ó. Você está vendo? Satanás pegou o dízimo da pessoa que não é fiel e rasgou e disse que é dele. Então para você não ser participante da obra de Satanás, para Satanás não ter poder na sua vida, você tem que ser fiel, você tem que dar o seu tudo. Você tem que compartilhar com a obra de Deus, no crescimento da obra de Deus. Mas muitas das vezes, esse dinheiro que era arrecadado, não era usado verdadeiramente para a obra de Deus. Porque só pessoas que estão lá dentro que conseguem verdadeiramente entender para onde vai o dinheiro. E o dinheiro muitas das vezes não vai para a obra, porque todo mês era usado de tal forma de, ah não, tem que pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo outro. Mas e o crescimento da obra? Lá não importa. Nas reuniões, não importava, não perguntava quantas pessoas você batizou esse mês. Quantas pessoas você ganhou para o reino de Deus, você trouxe para o aprisco de Deus, né? Não usava isso. Usava o quê? Irmão, como está o mês da sua igreja esse mês? E muitas das vezes, um pastor caiu o mês. Irmão, você vai sair de lá, porque você não está crescendo, irmão. Você não está dando lucro para a igreja. Então nós somos uma máquina. Eu me colocava desse jeito. Somos uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de produção, uma máquina de escravizar pessoas para dar lucro. Esse não era o verdadeiro reino de Deus, né? Então, chegou um certo ponto que me entristeceu tanto que foi, eu lembro que foi a última reunião que eu fiz, foi num domingo. Eu estava auxiliando um pastor e eu cheguei para ele e falei, pastor, a partir de hoje eu não vou ficar aqui mais. Era num domingo à noite. E eu falei com minha esposa, minha esposa, junta tudo que nós vamos embora. Minha esposa, não vai, você está ficando maluco. Então, para que eu vá embora da igreja? Eu falei, não estou aguentando mais. Algo me disse que eu tenho que sair dessa igreja. E porque tanta coisa que os meus olhos já estavam vendo de errado. Eu falei, não, não é possível que eu não estou na igreja certa. Tanta porcaria que eu estava vendo ali dentro, né? Então, nessa situação, me deu um desespero muito grande e aquela vontade de sair, de abandonar aquela situação. E eu peguei, pedi minha esposa, junta tudo, vamos embora. E eu saí com nada, eu larguei tudo para trás. Eu peguei minhas coisas e vim embora para a minha cidade. E cheguei aqui na minha cidade, desacreditado de Deus, praticamente de Deus. Fui praticamente na lama, comecei a beber novamente, comecei a fazer coisas erradas. Tudo aquilo que desagradava a Deus, eu comecei a fazer. Eu lembro que eu bebi uma garrafa de cachaça, bati com a traseira do meu carro, rebentei tudo. Então, eu fui praticamente no fundo do poço, no abismo. E chegou um certo dia, que eu estava tão angustiado por dentro, que eu não acreditava mais que existia Deus. Eu fiquei desiludido, praticamente. E eu fiquei tão angustiado que eu cheguei em casa e me ajoelhei no chão. Ajoelhei no chão, coloquei meu joelho no chão e com lágrimas descendo no olhar, ali no rosto. Praticamente, eu falei, clamei a Deus. Falei, Senhor, se o Senhor existe verdadeiramente, se há um Deus Todo-Poderoso, eu não quero viver dessa forma. Que o Senhor faça que eu conheça a Tua verdade. Que a Tua verdade chegue até a mim. E nisso, naquele desespero, eu levantei da oração, liguei a televisão. E nisso, de repente, começou a passar um programa. E nesse programa, estavam acontecendo milagres, maravilhas. Aí, nisso que o apóstolo começou a falar do dízimo, ali da oferta, pedi. E eu falei, poxa, é a mesma coisa. Não mudou nada. Isso não é a igreja de Deus também. E que eu fiquei impactado. Eu falei, poxa, será que eu achei a igreja certa? E não era. E ali, eu desliguei a televisão e no outro dia eu fui trabalhar naquela tristeza, naquela angústia novamente. E nisso, de repente, tocou no meu coração algo falando, busca sobre a volta de Cristo. E nisso eu fui até o YouTube, coloquei o nome Volta de Jesus. E nisso que eu coloquei, apareceu lá vários vídeos falando sobre o arrebatamento secreto. E eu falei, poxa, eu não acredito nisso. Eu não creio, poxa, que vai começar a sumir pessoas desse mundo. Eu não cria naquilo, sobre o arrebatamento. E olha que eu ensinei isso para pessoas. Mas eu mesmo não cria naquela situação. Eu falei, poxa, isso aí é mentira. Eu não vou ficar perdendo tempo para ficar olhando esses vídeos. Então, Sibirino, naquele momento eu desliguei o celular e fui entrar na atividade do trabalho. E a voz falou no meu ouvido quase audível, busca sobre a volta de Cristo. E nisso, eu falei, poxa, buscar de novo sobre a volta de Cristo, eu já acabei de ver. E aquela voz, novamente, aquele desejo intenso de buscar sobre a volta de Cristo. E nisso eu coloquei. E nisso que eu coloquei, apareceu um quadrinho com quatro cavalos. E eu falei, mas quatro cavalos? Aí estava lá um cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. Eu falei, mas escrito assim, Apocalipse? E para mim, Apocalipse não tinha revelação. Porque nós não somos ensinados sobre nenhum livro de Apocalipse. Para nós é um livro obscuro. É um livro que não tem compreensão. Não tem revelação esse livro. E nisso eu vi aquela imagem, eu cliquei. E nisso que eu cliquei, eu me deparei com o pastor Arilto pregando sobre Apocalipse. E na época, eu não sabia que era o pastor Arilto pregando. Mas eu vi aquele homem branquinho pregando com a aparência de jovem. E explicando sobre a questão do Apocalipse. Parecia que ele tinha intimidade naquele livro. Eu falei, não é possível. Esse livro não pode ser compreendido. E ele ia desenrolando, ia falando. E aquilo ia soando no meu coração como um alívio. Parecia uma flecha que entrava, saia rasgando tudo. E aquilo veio me trazendo alegria. E nisso, eu sei que eu vi só um pedaço. Eu desliguei, mas eu já fiquei com aquilo, trabalhando com aquilo na mente. Eu liguei um ônibus, que eu sou motorista de ônibus. Então, liguei o ônibus e saí, mas aquele vídeo não saía. Aquele homem não saía da minha mente. E cheguei em casa desesperado. Eu falei, minha esposa, eu achei uma igreja dos quatro cavalos. Ela falou, rapaz, você está ficando maluco, cara. Quatro cavalos? Que quatro cavalos é esse? Não tem igreja dos quatro cavalos. Falei, não, eu achei e ele está explicando sobre o apocalipse. E eu fiquei doido. Aí ela não acreditou e eu fui correndo. Eu falei, junta as coisas aí, vamos lá na minha mãe. E subi para minha mãe, cheguei até minha mãe e falei, mãe, se ela conhece a igreja dos quatro cavalos, ela falou, rapaz, que isso, quatro cavalos? Eu nunca ouvi dessa igreja, meu filho. Você está ficando meio louco. Não, mãe, eu quero ir para essa igreja dos quatro cavalos. E aquela aflição, eu voltei, ela não sabia, eu voltei para casa, mas só que eu não tinha praticamente visto o vídeo todo. E nisso que eu vi o vídeo todo, eu peguei, vendo o vídeo todo, aí quase terminando, aí eu não conhecia, que era o pastor Arilton, hoje eu conheço, né? E eu peguei ele falando, encontra uma das nossas igrejas no site. Aí eu busquei no site e encontrei a igreja. E nisso que eu encontrei a igreja, foi na quarta-feira, eu fui na igreja. Então, naquele momento que eu fui à igreja, eu me deparei com a jovem pregando sobre a chuva seródia. E eu me perguntei, mas o que é isso, a chuva seródia? E hoje, todos que estão vendo esse vídeo, né, sabem que a única igreja que prega sobre a questão da chuva seródia é a igreja adventista do sétimo dia. E eu fiquei encantado com aquilo, eu falei, mas poxa, chuva seródia, eu nunca ouvi falar nisso. Da onde essa menina está tirando esse negócio, chuva seródia? Mas só que ela foi colocando o texto bíblico e mostrando e explicando, e aquilo foi entrando com um alívio dentro do meu coração. Eu falei, será que aqui, Senhor, é a Tua igreja verdadeira? E nisso, eu já saí de casa muito feliz, fui bem recebido na igreja, eles me abraçaram, a igreja adventista do sétimo dia, me abraçou, entendeu? Os membros, aqueles que estavam na recepção, me dão as boas-vindas, algo que me motivou mais ainda estar ali, né? Eu fiquei muito feliz. Então, mas pela parte da minha esposa, houve uma rejeição, porque é praticamente diferente. Não tem aquele movimento, aquela gritaria, aquela manifestação de demônios, é tudo sereno, algo espiritual. Eu falei, poxa, que igreja! E nisso, eu fui acompanhando mais ainda os vídeos, porque eu queria saber verdadeiramente se era essa igreja. E nisso, acompanhando os vídeos, aí, de repente, o pastor Ariel falou, ó, eu sou da igreja adventista do sétimo dia. Poxa, eu fiquei uma felicidade, rapaz, ele é o pastor certo agora que eu estou acompanhando, né? O pastor que verdadeiramente está guiando as ovelhas ao caminho certo. E nisso, rapaz, eu comecei a frequentar, aquilo foi me envolvendo tanto que eu decidi, eu falei, eu vou me batizar novamente. Houve o convite, né, de me batizar, passei pelas águas, foi uma experiência muito grande, um conhecimento, praticamente tudo aquilo que eu aprendi em sete anos, nessa outra denominação. Eu tive que jogar tudo na lata do lixo. Através dos vídeos, tem feito eu compreender verdadeiramente quem é o nosso Senhor Jesus e o que a Bíblia relata sobre a salvação do ser humano, né? E hoje eu compreendo, hoje tem uma igreja verdadeira, que é a igreja adventista do sétimo dia. Isso eu afirmo de todo o meu coração, que essa igreja é a igreja de Deus. É a igreja, é a menina dos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus tem feito maravilhas. Às vezes, aquelas pessoas que muitas vezes não dão importância, não têm visto quão maravilhas Deus tem feito. E essas maravilhas eu tenho visto na minha vida. Eu sou testemunha viva de que existe um Deus. E eu tinha perdido a esperança que eu ia encontrar uma igreja verdadeira de Deus. E hoje eu encontrei, que é a igreja adventista do sétimo dia. E hoje eu encontrei, que é a igreja verdadeira de Deus. Então, eu sou testemunha viva de Deus. Obrigado.